Olá, eu sou a Proenir do Contando e Recontando. No vídeo Rotina das Refeições, eu mostro como eu costumo fazer a preparação para o momento do café e do almoço. Sabemos que estabelecer rotinas promove a segurança e autonomia das nossas crianças. Neste vídeo, eu vou mostrar o que eu costumo fazer para nos prepararmos para a oração antes das refeições. Mas antes, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vem comigo! Uma das histórias que eu costumo usar é esta aqui, que tem como título... Ela foi escrita por Mary Lebar. Ela é da editora Betânia, da coleção Teteia, um livro de educação cristã. Vamos conhecer? E o cachorro? Como que ele faz? Au, au, au. Cachorrinho pare de latir. E o passarinho? Passarinho pare de cantar o tambor do menino. Plam, plam, plam. Menino pare de tocar o seu tambor. E o barulho da campainha? Vamos fazer comigo? Menino pare de tocar a campainha. A corneta. Tu, 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 tu. Menino pare de tocar a corneta. Plam, pim, plam, pum. Menino não deixe seus blocos cair. Menino pare de cantar. Porque Carlinhos está falando com Deus. E nós do Maternal 2A também vamos falar com Jesus. Neste momento a gente faz uma oração espontânea com as crianças ou canta uma oração. Eu vou mostrar uma oração cantada. Que é assim. Obrigado, obrigado, papai do céu, papai do céu, pelo meu café, pelo meu café, amém, amém. As crianças adoram esta história e ajudam a imitar os animais e os ruídos, pedindo que façam silêncio. A história ajuda a criar um clima de reverência para nos prepararmos para orar. Através desta história, eu criei mais duas versões. Se você quiser conhecer como ficou essas histórias, deixe aqui nos comentários que estarei mostrando para vocês. Beijos no coração da Proemir. Até mais!